No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio o ex-presidente da ZEC, ex-secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos Teodoro. Bom dia, Teodoro. Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a equipe do Radar, internautas, ouvintes e telespectadores. Muito bem. Nós entrevistamos semana passada aqui o Júnior Araújo, presidente da ZEC, né? Sim. Ele fez críticas aí à situação lá de Cumpica, da Avenida do Estado Zumon. Você ouviu a entrevista, acompanhou a entrevista, né? Sim. O que você tem a dizer sobre você que exerceu por muitos anos a presença da ZEC? Na verdade, eu fui presidente por duas gestões, de janeiro de 2003 a dezembro de 2006. E, modéstia à parte, a minha gestão foi muito profícua, em todos os sentidos. Nós realizamos várias atividades isoladamente, procurando o foco do empresário, negócios, ações sociais e a interação política também foi muito profícua. Afinal, eu consegui sensibilizar o governo, no sentido de o governo promover ações na região de Cumpica, que foi o motivo da fundação da ZEC, né? A fundação da ZEC foi no sentido de a entidade interagir com o poder público, de modo a trazer infraestrutura para a região, para as empresas poderem trabalhar, contratar, produzir. E, na época, tive até uma certa situação desagradável com a prefeitura, né? Mas, por fim, a prefeitura entendeu o nosso objetivo. Aliás, na época, eu lancei algumas campanhas de marketing, né? Tipo, uma frase importante, que eu acho que é uma realidade, que é o que é bom para Cumbica e melhor ainda para Guarulhos. Afinal, lá nós geramos emprego, geramos impostos, né? Diminuímos o problema social. Nós fizemos ações sociais, interagimos com o poder público, com o Eloy, que na época chegou a asfaltar por volta de 40 ruas, em parceria, né? Plano comunitário, na época. E fizemos lá, eu fiz 16 encontros empresariais, que chamava Cumbica e Movimento. Eu fiz nove rodadas de negócio, durante nove anos consecutivos. Então, a gente mostrou a nossa musculatura, o nosso poder de engajamento, o nosso poder de persuasão. Então, a entidade se tornou forte. E com isso, conseguia, entre aspas, fazer uma pressão. Que, aliás, veja só, entidade de classe, por definição, né? Estudei isso em sociologia, é uma entidade de pressão política. E você tem que exercer essa pressão política de modo a alcançar os seus objetivos. O objetivo não é fazer oposição ao governo, né? Ao contrário, estabelecer uma relação de cooperação saudável, onde seja bom para o governo, para a cidade, e principalmente para os associados, né? Agora, Teodoro, por que ainda há ruas de terra lá em Cumbica? Olha, veja só, Cumbica, vamos entender, era uma grande fazenda, né? Uma fazenda da família Guinle. Foi transformada, no primeiro momento, que quiseram construir lá um condomínio residencial, estilo de Alphaville, né? Mas que não vingou, não prosperou, e depois começaram a fazer os loteamentos da região. E é uma região de várzea, tem lugares altos, menos problemáticos, tem lugares baixos, onde tem problema de solo, que são aqueles solo com material orgânico. Então, asfaltar as ruas de Cumbica não é só asfaltar, você tem que fazer um estudo de troca de solo, fazer drenagem, é uma obra cara. Na época que eu era presidente da ZEC, você achou por solução fazer, realizar essas obras através do plano comunitário. Sim, nunca mais ouvi falar em plano comunitário. E aí, com isso, nós tivemos muito sucesso, asfaltou-se muitas ruas lá, onde a prefeitura entrava com essa parte mais pesada de infraestrutura, de água, esgoto, águas pluviais, né? E os empresários se cotizavam na rua e pagavam o asfalto em si, né? Ocorre que as empresas que não eram aderentes a esse programa de plano comunitário, a prefeitura, entre aspas, mandava a conta de bois. Combrava judicialmente. Vamos supor, tinha lá, na época a exigência era que pelo menos 60% das empresas ou proprietários da rua aderissem, né? Ainda que faltasse 40%, a prefeitura bancava e depois cobrava. Me parece que deu problema a isso. Deu? Deu. Deu problema legal que as empresas se recusaram a pagar, né? Agora, aí é que está o ponto. Eu não sei qual foi o modelo de pagamento disso, de cobrança, né? O certo seria o quê? Fazer um lançamento, né? De um imposto, que seria um imposto de contribuição de melhoria, isso é previsto na legislação. A empresa não teria como se negar, né? Lógico, teria que fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara e tudo mais, mas era uma cobrança legal e viável, né? Mas o plano comunitário é definido em lei, já é? É, mas aí que está. Tem a questão do não aderente, né? Então. E como é que se fazia essa cobrança? Judicial. Então, aí é que está. O certo seria o quê? Fazer um lançamento. Porque aí que está, né? Imposto, né? Todo imposto, ele tem que ter uma... Você fazer um lançamento, ele tem que ter um fato gerador. E esse fato gerador tem que ser previsto em lei. Então, o imposto de contribuição de melhoria é um fato gerador, a obra é um fato gerador e você permite você fazer o lançamento desse imposto, né? Agora, o presidente da ZEC, o Júnior Araújo, revelou aqui que a gente, nós perdemos, o parque tecnológico se perdeu, né? Olha, aí é que está. Na verdade, não é o parque. Que, na verdade, o parque não existe, né? É. O parque não existe. O que existe é a área. A área, na verdade, na época, acompanhei bem de perto, foi feita uma dação em pagamento do DR, ou DR, se eu não me lembro bem, por impostos devidos, dessa entidade, à prefeitura. Então, foi feita uma conta lá, tal, devia um X, e para fazer esse pagamento, fizeram uma dação em pagamento de uma área de aproximadamente 125 mil metros quadrados. E o governo do estado cedeu mais um pedaço de área, de um equivalente, o dobro disso daí, como área de preservação ambiental. Então, ficaria por volta aí de 250, mais ou menos, tá? 250 mil metros quadrados. Mas, existia um TAC, onde a prefeitura tinha que fazer, cumprir algumas exigências para poder ficar de posse dessa área. Agora, em termos de... Agora, parece que não foi cumprido esse TAC, então, o governo do estado está reivindicando essa área de volta, né? Mas quem errou nesse processo aí? Então, aí é que está, né? O que ocorre, veja só, eu estava comentando agora com o Rabir, né? Ele também foi secretário contemporâneo, ele do trabalho e eu, desenvolvimento econômico, né? O que ocorre é que o parque tecnológico, ele nasceu de uma necessidade, a ideia, né? De uma necessidade de a gente evoluir a indústria guarulhense. Porque vamos comparar hoje, hoje, hoje não, já de algum tempo, né? As indústrias automobilísticas, e aqui em Guarulhos nós não temos indústria automobilística, mas nós temos muitas autopestas, muitas mesmo, né? Começaram a evoluir em termos de tecnologia embarcada, eletroeletrônica, softwares, enfim. Já de algum tempo, esse equipamento que equipa os carros atualmente, não são fabricados aqui no Brasil. É tudo importado. É o mais caro e não é fabricado aqui. Então, o que é fabricado aqui? Parafuso, lataria, roda. É uma tecnologia ultrapassada. Então, qual que foi a ideia? Era transformar ou atualizar a tecnologia das indústrias guarulhenses. Então, dá um up, né? E seria bom, do ponto de vista tecnológico, mais rentável, né? Porque tinha mais valor agregado nos produtos. Mão de obra mais especializada, portanto, melhor remunerada. Então, isso daria um up em toda a cidade, né? Então, vamos assim, resumindo para as pessoas entenderem, né? A gente, hipoteticamente, queria deixar de fabricar parafuso para fabricar chip. Entendeu? Tem tecnologia. Tecnologia, né? Agora, no decorrer dessas discussões todas, foram se desvirtuando do objetivo inicial. E aí chegaram a falar em fazer parte tecnológico para a indústria fármaco. Enfim, tudo menos encontrar a vocação da cidade de Guarulhos, que é industrial, metal mecânica, embora a gente tenha uma indústria muito heterogênea, mas o mais forte aqui é metal mecânica, né? Eu visitei parques tecnológicos no Brasil para ver os modelos de sucesso, né? Mas não precisa ir muito longe, né? Eu estive no Rio Grande do Sul, Sorocaba, Rio Claro, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Vários modelos de parque tecnológico, cada qual com a sua vocação. E Guarulhos tinha que encontrar uma vocação que coincidisse com a nossa indústria local. O que adianta eu trazer aqui uma empresa de tecnologia, onde ela não vai encontrar fornecedores aqui? E a nossa indústria vai fechar? Não, tinha que coincidir os interesses, né? Então, isso era uma coisa. Outra coisa que desvirtuaram também, que com exceção do parque tecnológico do Rio de Janeiro, todos os outros, tem um modelo de gestão, onde o imóvel, vamos falar assim, seja área de terreno ou edificada, é do poder público. Ou é da municipalidade, ou é do governo do estado. Porque tem modelos que é município, tem modelos que é governo do estado. É feito um conselho gestor desse parque e é contratado por edital uma OS para fazer a gestão profissional com metas, objetivos e resultados previstos nesse edital. Esse conselho gestor seriam membros da sociedade, né? De entidades participativas que iam fazer essa fiscalização dessa OS, tá? Esse é o modelo que existe, funciona e dá resultado no Brasil inteiro. Mas em Guarulhos quiseram fazer a fundação, uma fundação igual a no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Primeiro obstáculo, uma fundação não existe, é uma condição sine qua non. Para você criar uma fundação ela tem que ter patrimônio. Então o que a gente queria? Na época era a gente que estava, entre aspas, disputando, não estava em cooperação. Porque é que eu estou te falando. Eu visitei os parques tecnológicos brasileiros, modelos brasileiros, lei brasileira, fontes de financiamento brasileiros. Eles foram visitar parques tecnológicos estrangeiros. Na Europa, nos Estados Unidos, né? Que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui. E vieram com essa solução de fundação. Mas o secretário Rodrigo Barro não tentou chamar para a prefeitura isso? Não. Veja só, não existe parque tecnológico. Não existe uma ideia, uma conjectura, um projeto. Não existe nem modelo jurídico, nada, zero. E aquela área lá? É da prefeitura. Então, aí que está o ponto. Eu, particularmente, a gente teve que se posicionar, né? Fui contra a doação da prefeitura daquela área para a gente. A área da gente hoje? Não, não é. Não foi doada? Não, imagina, não foi doada. É da prefeitura. É da prefeitura. O senhor, ó. Está o senhor. E eu sou contra doar. Eu acho que tem que usar o modelo de parque tecnológico de sucesso no país inteiro. Que é o prédio, equipamento todo é da prefeitura e uma entidade faz a gestão. E os recursos auferidos, porque isso gera recurso. Porque vai uma empresa, qualquer finalidade, ela vai locar o terreno. Não é gratuito. Você vai no parque tecnológico de Sorocaba, de São José dos Campos e outros, que tem por volta de um milhão e meio de metros quadrados. É da prefeitura. Os espaços são alocados. Então, é feita uma gestão profissional. Coisa não é entre amigos, uma ação de sociedade de bairro de amigos. É uma coisa profissional. Em todos esses parques tecnológicos, existe um equipamento também chamado, que são as incubadoras de empresas. O pessoal dá aqueles nomes bonitos, startups, tem um outro nome que não sei o que, é Laof. Qual a diferença? São empresas para desenvolver tecnologia. Qual o propósito? Bom, eu e você que tivéssemos uma ideia, que é sensacional. Vamos desenvolver um produto aqui que não tem no mercado. Isso é uma empresa. O governo federal lança editais com fontes de financiamento de produtos tecnológicos para atender uma demanda estratégica no Brasil. Então, as empresas participam desse edital, melhor, ganham o recurso, financiam o seu projeto. Ou empresas, é pin-off que chama, ou empresas que desenvolvem tecnologia de todos os tipos. Ah, eu quero desenvolver aqui uma xícara de, sei lá, uma liga especial que quando cai sai faísca. Um exemplo, uma coisa louca. Então, também essas empresas participam de uma concorrência que ganha, essa empresa privada financia esse projeto. Essas são as empresas, startup ou pin-off, que o pessoal chama. E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma incubadora, aqui em Guarulhos. Quem faz a gestão é a gente. Com os recursos da prefeitura, porque a prefeitura é que banca lá o aluguel, o imposto, um monte de coisa. E transformaram essa incubadora, que antes era uma incubadora de negócios, projeto do SEBRAE, parceria com a prefeitura, para diminuir a mortalidade de empresas que morrem no decorrer de cinco anos. Então, vamos ajudar o empresário a montar sua empresa e sobreviver, ultrapassar os cinco anos. transformaram isso numa incubadora de tecnologia. Agora, cadê os recursos para financiar essa tecnologia? Da onde vem? Não tem. Estou em cima do horário, Teodoro. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Pedro, estamos à disposição. Obrigado pelo espaço, né? E eu acho que, só para finalizar, que as entidades, sejam elas quais forem, tem que fazer uma parceria, não é uma parceria, fazer, trabalhar com cooperação com o governo, sabe? Eu acho que falta isso. Falta ações cidadãs, falta ações onde as entidades mostram a sua força, a sua competência, mostra que eles estão do lado da cidade, porque é fácil você dirigir uma entidade e fica só de chapéu na mão. Me dá, me dá, me dá, me dá. Pô, prefeitura, o governo, o que você está me dando em troca? Você coopera com o governo? Você ajuda o governo? Você, onde que você está ajudando a cidade de Guarulhos? Entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de cooperação das entidades, e até mostrar a sua força, a sua competência, a sua capacidade de aglutinação, sabe? Então, as outras entidades, eu vejo que elas estão um pouco fracas, né? Não tem esse poder de pressão, que não é oposição, é bem diferente, né? Mas de interagir com o governo, de modo a ser profícuo para ambas as partes. Obrigado, Teodoro. 7h47, produção, rápido intervalo.